Bom dia pessoal, estamos em Caxias do Sul, participando de um evento de Volkswagen, Fucas e Derivados. Olha o tamanho do evento. Pai, dá uma olhada aqui, olha o que você consegue aqui, vai andando lá. Algumas combinhas aí chegando. Maria Aparecida está aí. Bom dia. Patrô tomando um cafezinho. Temos uma nova integrante aí, um tanquinho de lavar roupa. Num próximo vídeo a gente vai estar falando dele aí. Então vou dar uma volteada aí, vou mostrar mais um pouquinho do evento para vocês aí. É um mini Fucca. Bom dia, tudo bom? Fucinha da gurizada? Fucinha da gurizada? Aham. Cara o barulhinho, ó. Suspensão a ar sentando no chão. Opa! Desculpa o barulho aí, rapaziada. Tem uma caixa de som gigante lá em cima, lá. Aqui a gente tem mais umas combinhas. Aqui a gente tem mais umas combinhas. Um, já, tchau! Aham. 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 Isso aqui é estilo a nossa, pessoal. A estilizada camper. Vou tentar falar com os proprietários aí. Estou filmando aí, rapaziada. Tem algum problema aí? Tranquilo? Valeu. Tudo bom? Vou dar uma olhadinha na combi de vocês. Com licença. Ó, pessoal, achamos uma camper. Desenvolve a TV, eu quero for a tua atenção. Eita na cama e fica esperando apagar a luz. Mas desliga tudo, ô, eu quero toda a tua atenção. Eu vou te falar, vai ter que engolir, meu bem. Vai ter que gozar do meu rock até te morrer. Algum problema de sair no YouTube, rapaziada? Não, não. Pode ficar montado. Oi, o nome do Maricila. Até você gostar de mim. E o pessoal, Israel, o Adriano da Câmara de Rosa. Tudo no YouTube. Beleza, vamos dar uma olhada lá. Beleza. Nós estamos com ela ali no fundo. Lá no fundo, lá, ó. Tem o teu dedinho puxado lá. Então tá, vou dar uma voltada e depois dê uma volta aí. Cada um com seu estilo, né, pessoal? Lá no fundo temos mais uma camper lá, uma amarelinha. Vamos lá dar um pulo lá. Tem uma galera estilo camper lá. Bom dia, gurizada, tudo bom? Tem uma galera... Tudo bom, rapaziada? Tem uma galera estilo camper lá no fundo, lá, ó. Vamos dar uma chegada lá. É muito veículo. Pra uma passada. Mas vamos dar uma chegada nessas combicamper aí. Eu tô te falando. Vai ter que enrolar. Vai ter que gostar. Bom dia. Bom dia. Aqui o food truck. Bom dia. Vou dar uma pausadinha, pessoal. Vou dar uma volta lá no pátio de trás aí. Daqui a pouquinho já voltamos. Então, pessoal, achamos mais um estilo camper aqui. Vou dar uma mostrada na casinha deles por dentro aí. É estilo a nossa, pessoal. Pessoal que gosta de combicamper, ó. Tem um climatizadorzinho em cima. Eles devem estar em processo de fabricação. Tá em processo de fabricação. Tô mostrando a casinha de vocês aí, pessoal. Nós participamos dos combineiros. Tem o pessoal do canal do YouTube aí. Tá muito linda, Doutor. Tá inteirinho. Ó. Lisinha, lisinha. Que vai ter mais um encontro em 2018. Dia 2 e 3 de junho. Quinto encontro sul-americano, pessoal. Tchau, 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 tchau.